Fala, fala galerinha, beleza? Como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Demon's Souls continuando detonada A gente matou o boss Tower Knight E aí a gente vem aqui pra segunda, a Arkstone, que é a Stonefang Tunnel, tá? A 2-1, tá bom? Então, como eu tinha falado antes, é bom a gente vir com arma com piercing Com uma lança, ou então a Mail Breaker Porque os monstros aqui, eles, digamos assim, tem as armaduras grossas Então, nossos ataques não vão fazer muito efeito neles Então, é bom que vocês tragam isso, tá? Esse mercador aqui, ele vende uma arma com perfurante, tá? Que é a Pick Axe Mas eu não curto muito ela, até porque eu peguei a Winged Spear antes Ali de um inimigo Então, fica muito melhor essa aqui Apesar dela gastar muita stamina Ela é uma ótima arma Vamos bater aqui nesse lagarto Porque ele dá item quando ele morre Ele dá pedras pra gente fazer upgrades quando ele morre Certo aí, eu recebi 8 Shards of Sharpstone Tem um ferreiro que se localiza aqui embaixo Que ele... que a gente não dá pra passar agora, ó Que ele dá upgrade na arma De todas as maneiras Tá? Mas infelizmente ele não tá acessível ainda Mas a gente vai abrir Nesse mapa aqui Bom, vamos seguir Cuidado com as pedras ali que os maníacos tão jogando lá em cima Quando eu jogar a segunda... Ai, nossa Quando ele jogar a segunda pedra Que eu corri pela primeira É o momento da gente passar Vindo pra esse lado aqui A gente vai... Tem outro acesso Ali... Mas não tem item Então vamos voltar Vamos ver aqui Aqui, pronto Esses aqui são os monstros aqui resistentes A gente batendo com essa arma A gente tira um bom dano Agora deixa eu trocar aqui pra arma que a gente tava Pra ver o dano que a gente tira Olha aí Quase nada, tá vendo? A gente tira 40 com a arma de piercing E 10 com a arma normal Quando a gente dá um ataque com piercing Com a arma normal Olha a diferença Esse ataque aqui é perfurante Olha aí o dano que a gente tá causando Então, pra evitar esse constrangimento todo Vamos logo equipar a... Winged Spear Cadê ela? Aqui Vamos lá 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 Então é bom que você mate eles Aqui nesses barris Aqui nesses barris vai ter uma trapzinha Você de certeza Aqueles ali, ó Então é bom matar Ah, também é bom matar eles Porque eles dropam pedras, né? Eles estão fazendo isso aqui Então é bom a gente Matar eles Não é 100% a chance de vir pedra Mas É uma boa chance Vamos ficar aqui pra se proteger do poder do gordo ali Pronto Espera ele soltar Vamos Ai, pegou Tava ali em cima Vamos segurar aqui Esperar, né? Ele parar de usar isso aí Na próxima vez que ele usar A gente vai pra cima Agora Ui Quando ele jogar a mãozinha pra trás A gente recua Assim Aí Ele é bem resistente Mas ele dá muito soos Quando morre Aí Vai com calma Não precisa de nenhuma afobação Agora ele tá morrendo A gente Vai com mais força Olha aí Quantas suas ele deu Vamos pegar aqui os itens E vai ter um cara Desses aqui dentro Ué Ele tava ali fora Mas ele fica aqui Foi aquele que eu matei Logo assim que eu entrei Aqui tem outro Ai Ai Pronto Aqui Opa Tô perdendo muita vida De besta aqui Não é bom fazer isso Que a gente gasta muitos itens, né? Eu não me preocupo muito com item Porque eu sei que o bugzinho Eu vou usar Mas Não é uma coisa que eu gostaria de ensinar, né? Ainda Pra o primeiro game play Pra ficar um jogo meio justo Então eu não me preocupo muito com item Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui Tá? Caso a gente Seja alguma A gente tenha alguma arma A distância Seja um mago Ou então um arqueiro A gente mata aquele gordo Que tá ali na frente Não sei se dá pra ver aí Vou apontar Exatamente Tá em cima Exatamente Do escudo ali Ele Tá? Mas como a gente não tem Essa proeza Essa habilidade aí Tem um item aqui Que eu nem li Então a gente vai ter que Passar no método de esquiva Bom Primeiramente A gente vai correr por essa ponte Vamos correr por aqui Pelo cantinho Porque a ponte vai cair Claro que a primeira vez Que alguém passar por aqui Vai cair Tá? Sabendo ou não disso A probabilidade de cair É muito alta Tá? Tenta não derrubar O gordo daqui de cima Porque fica mais Difícil de matar ele Lá embaixo Olha Aí pronto Vem pra cá Isso garoto Ai Droga Muito lento Aí Eu não vou nem Vou ficar com duas mãos mesmo Aí Ai Pegou Nossa Aí Quase Meu Deus Bom Mas Enfim Vocês estão ligados Ligados Como matar aqui O gordo Bom Caso você tenha passado Não tenha passado Pelo cantinho aqui E tenha caído A gente vai cair Aqui Que claro O objetivo é cair A gente vai cair aqui Caindo aqui A gente vai catar esse item Mas não vai cair aqui ainda Tá? A gente vai subir E volta Vamos matar aqui Pra ver se ele dropa pedra Né? Aí ó Dropou Vamos Aqui mais Ele não dá Suze quase nenhuma Dá três suze Parece Ou nada de suze Mas É bom por causa das pedrinhas Aí Toma cachorro Pronto Aqui tem outro Pronto Vamos lá Essa ponte não vai cair Pode passar seguro Aqui E o outro É Tem nada Vamos lá Aqui tem mais um Mais três Olha Esse dropou Pode ser um Picax também Ele pode ter dropado Mas não Foi charge mesmo Ih Tem mais dois Mais três aqui Mas vou ficar rico Matando esses caras aqui Eu vou ficar muito rico Pronto Vamos lá E vamos puxar aqui A alavanca Puxando essa alavanca O acesso ao outro lado Que eu mostrei o gordo pra vocês Que tava em cima do escudo Vai abrir Então a gente tem que fazer Todo o caminho de volta A gente vai descer aqui agora E aí vai entrar de novo Quando a gente matou o primeiro gordo Vai passar por aqui Vai subir Vai passar Tcharam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui De novo Sober lá Essas outras escadas Aqui E sair andando Em direção A La Alegria Para La Fogue Para La Névoa De La De Vendade Olha lá Então vamos passar por lá Pronto Entrou no fogo A gente vai ver Ali a salamandra Certo? Não vamos pra cima dela Porque A gente não é mago No caso eu né Que não sou mago Caso você cheja de mago arqueiro Pode cair matando Que vai dar certo Como eu não sou Eu vou deixar ela em paz Vou só pegar o item Ah! Ligeiro corre Ah! Pronto E aí a gente volta Deixa ela aí Pode deixar ela quieta Sai correndo tá Você não vai matar ela Quando você for melee Bom Aqui a gente pega Ralph Longress Vamos lá Ela não tá atrás de mim Ainda bem Bom Aqui é o mesmo esquema Caso queira se suicidar Para pegar Aquela desgraça ali A gente vai Mas claro Muito óbvio E evidente Que a gente pode deixar Para depois Tô com medo Daquela salamandra Para depois Para pegar tá Porque provavelmente A gente vai morrer Vai pegar o item Mas vai morrer Então deixa para depois Quando a gente tiver uma magia Ou então um arco E a gente pega O que ele tem lá Ele não vai sair dali Então deixa lá Aqui a gente vai encontrar Os guerreiros aqui Os guerreiros de Notre Dame Com as suas espadas aí Super Enfeitadas Tem boquinha não Tem boquinha não Para você não Também Tchau E bom Vamos abrir o primeiro atalho Aqui do Primeiro atalho Do Do mapa Que aí Que aí A gente vai ter acesso Ao ferreiro Finalmente Do backstab And Tutto 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 Pronto Crescent Moongrass E aqui Tem Ops No Hero Soul Pronto Agora Vamos descer lá Vamos ativar Isso aqui E aí Vai ativar O elevador Que finalmente A gente vai ter acesso Tanto ao início Do Do mapa Como ao ferreiro O início do mapa É ali Aqui está aquele Mercador Certo Ele vende Shards também Sharpstone Shards E aqui Está o ferreiro Para ele trabalhar Sempre Aqui tem uma marca Para coop Ah não É minha É minha Essa marca Desculpa Eu estou Viajando É minha Fui eu que deixei Essa mensagem Aqui Bom Esse ferreiro Ele começa a trabalhar De verdade Mesmo Para você Depois que você Entrega A Sou do Flame Looker Do boss Flame Looker Para ele Aí é que ele Realmente Vai poder Trabalhar Realmente Com você Ou seja Ele vai Fazer Armas De boss Para você Dar um upgrade Maior Nas armas Etc E tal Por enquanto Ele só dá Os upgrades Básicos Eu vou aqui Consertar Minhas armas Minhas coisas Porque está tudo Quebrado Gastei Todas as suas Fazendo isso E eu Vou ver Se eu consigo Aumentar Aqui A minha A minha Arma Tá A minha Anja de espia Para eu ganhar Mais dano Eu preciso Aumentá-la Preciso De souls Aqui Que está Faltando Tenho 315 É 500 E tanto Como eu não Vou lá Atrás Eu tenho Esses itens Extras Aqui Eu vou Utilizá-los Tá Isso serve Para quem Está Querendo Começar A manjar Essa parada De soul Deixo 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 As suas Guardadas Para esse Tipo De Situação Assim que Pega Não Usa Não Porque Caso Você Faça Isso Quando Você Morrer Já Era Você Nem Tem Essas Sozinhas Essas Ervas Aqui Então Pronto Eu peguei Aqui E aí Eu vou Lá Um Inja De Espia E vou Aumentar Pronto Dei Upgrade Vou Dar Outro Upgrade Dei Outro Upgrade Vou Dar Mais Um Eu Não Tenho Souls Mas Dá Para Dar Mais Um Não Terminei Não Vamos Lá No Zero Soul Pronto Tá Bom Só Mais Pronto Daqui Quando Ela Está Mais Três A gente Já Pode Evoluir Para Outros Tipos De Armas A gente Tem A Quality Winged Spier Mercury Winged Spier Fatal Winged Spier Ou Voltar A Posição Original Que É Winged Spier Normal Tá Isso Quando Ela Está Mais Três Caso A gente Deixe Ela Mais Quatro Essas Outras Aqui Vão Sumir Quando A gente Deixar Mais Cinco Outras Vão Aparecer Tá Quando Eu Fazer Um Vídeo Sobre Equipamentos Eu Falo Mais Sobre Cada Estilo De Arma Aqui A Quality Tem Uma Função A Mercury Tem Outra E A Fatal Tem Outra Tá Algumas Delas Diminuem Alguns Atributos Os Efeitos Que Atributos Causam Na Arma E Outros Aumentam E Outros Dão Outros Atributos Por Exemplo Eu Posso Tornar A Arma Que Eu Estou Aqui Tirar Todo Atributo De Força Que Eu Tenho Sobre Ela Tirar Todo Atributo De Destreza E O Atributo Mágico Ser Principal Ou Seja Quanto De Mágica Eu Tiver Mais Dano A Minha Arma Vai Causar É Meio Estranho Isso Aí Pô Eu Sou Muito Fraco Mas Como Eu Sou Um Mago Aqui Eu Vou Bater Em Você Vou Tirar Kilos De Life É Mais Ou Menos Esse Esquema Aí Bom Vamos Voltar Pro Mapa Eu Aumentei Muito Aqui Minha Arma Sem Usar O Glitch Claro O Bug De Multiplicar Itens Então Dá Para Vocês Fazerem Isso Tranquilamente Aqui Caso Você Queira Aumentar Mais A Arma Repete O Mapa Ou Então Junta Souls E Ou Então Compra Quase Não Sai Junta Souls E Compra Lá Com Aquele Mercador No Inicio Do Mapa Tá Aqui Vai Ter Um Bonitão Fazendo Armadilha Né Pra Gente Não Dá Nem Pra Ver Quanto Eu Estou Tirando Agora Porque Eu Tava Safado Olha Aí Aumentou Muito Meu Dano Tava Tirando 40 Eu Tô Tirando 70 Agora Os Backstabs Tavam Tirando 102 Eu Era 120 Tão Tirando 180 Agora Então Deu Deu Pra Aumentar Muito O Dano Tá Eu Não Aumentei O Da Minha Espada Porque Eu Vou Pegar Um Item Mais Forte Agora Tá Então Vamos Lá Bom Aqui A gente Vai Fazer O Seguinte A gente Tem Que Passar Correndo Aqui Porque Vai Cair A Ponte Vai Quebrar Pronto Pegando Esses Itens Eita Tô Full De Peso Tá Aqui Tem Um Item Muito Pesado Então O que A gente Faz A gente Vê O que A gente Pode Descartar Aqui Olha Lá O item Burden Então A gente Vê O que A gente Pode Descartar Que Mais Pesa São As Pedras Então O Certo A gente Sempre Deixar As Pedras Amazenadas No Baú Tá Eu Vou Ver Aqui Por Exemplo Essa Arma Aqui Tá Repetida Então Eu Vou Dropar Uma Vou Dropar O Pickaxe Que Eu Não Vou Usar Opa Ô Meu Filho Dropa Aí Tá Então Acho Que Só Isso Eu Dois Slave Shield Sem Necessidade Nenhuma Esse Slave Shield É Ruim Vou Até Dropar O Outro E Pronto Olha Aí O Item Burden Onde Já Tá 93 E Aí A gente Vai Lá E Pega Great Club Tá Então Meu Item Burden Agora Foi Pra 98 Se Eu Achar Outro Item Desse Eu Não Vou Conseguir Pegar Aí Eu Vou Ter Que Sacrificar Outro Então Sempre Deixa O que Você Não Vai Usar No Armazém Que É Pra Evitar Esse tipo De Anel 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 Aumenta O Seu Item Burden Então Caso Teja Aquele Item Fodão Que Você Queira Pegar E Não Tem Como Então Você Equipe Esse Anel Volta Pro Nexus Guarda As Coisas E Desequipo Anel Tá Então Eu Não Peguei Esse Item Porque Eu Descobri Agora Pouco Sobre Esse Item Aí Então Peço Perdão Mas Vou Tentar Mostra Ele Quando Puder Tá Então Vamos Lá Tem Lagarto Ali Mas É Impossível De A Gente Pegar Ele Porque Olha Ali A Quantidade De Gente Tem Pedra Jogando Então Vamos Lá Antes Eu Precisava De Quatro Para Matar Esses Caras Agora Com Duas Eu Mato Tá 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 Aí Vamos Lá Vamos Continuar Esses Spires De Estão Parece que Só servem Para Arco Olha Aí Tá Vendo Eu Não Tenho Capacidade Suficiente Para Pegar Esta Porcaria Aqui Então O que A gente Vai Fazer Aqui Agora Vamos Pegar O Balanço Ver Qual Item Mais Importante Great Club Vamos Ver Se Chego A Equipar Essa Porcaria Pelo Menos Cadê O Great Club Great Club Aqui Nem Força Para Equipar Isso Eu Tenho Muito Pesado Então Eu Vou Drop E Vamos Ver Qual É Aquele Outro Item Lá Cadê Great Club Drop Yeah Pronto Vamos Ver O que É Esse Outro Item Aqui Steel Shield Eu Vou Usar Mais Esse Steel Shield Do Que A Great Club Eu Não Prefiro A Great Club Então Vou Deixar Guardado Steel Shield Deixar Great Club Em outra Oportunidade Eu pego Ou no próximo Gameplay Ou em outro Lugar Tá Então Vamos lá Vamos recuperar Aqui o HP Lembrando que Se você quiser Controlar as tendências Do mundo Você No modo online Não vai conseguir Tá Você tem que jogar No modo offline Para controlar as tendências Então Aqui Nesse Trecho É correr 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 Corre Ai 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 Viu que não dá Para matar Deixa eu tentar Bater Para ver se dá É Dá Dá para matar Mas aí você Sacrifica Seu HP Olha aí Com a lança Ai 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 Nossa O ataque Tira muito Com a lança Ainda dá Para matar Porque na primeira Vez Eu fiquei logo traumatizado Que eu fui de espada Aí não tinha como não Olha aí De lança dá Porque tem uma distância Segurança Ou a margem Segurança alta Mas evita matar Tá Vocês viram ali O HP que eu perdi Do ataque Bom Vamos descer E aqui vai vir Os cães de novo Ai Nossa O cara de lá de baixo Consegui dar em mim Aí Vamos Aqui Uh Pronto Pegar o item O Edis Grimor Que serve para consertar A arma E a gente Está chegando Aqui no primeiro Boss Do Stonefang Tunnel Vamos catar Aqui O item Of Moongrass Vamos continuar Opa Tem outro aqui ainda Pronto Vamos Vamos girar Esse dispositivo Aqui E um caminho Que estava bloqueado A gente não vai A gente vai poder Passar por ele agora Vamos lá Vamos ver qual era Está ali Essa lamandra Que eu derrubei Está lá Me procurando ainda Bichinho Coitada Fica aí Viu Fê Pode ficar correndo Aí para a parede Vamos lá Caso Quase Quero se arriscar E pegar aquele O que é que isso Está fazendo aqui Caiu Deve ter caído Caso Quero se arriscar E pegar aquele item Lá Eu já mostrei Como é que mata As salamandras Está aqui O acesso Que abriu Tá Eu apaguei minha mensagem Sem querer Aff Agora já era Lá Shaps on Shard Tem outro item aqui Half Moongrass E aqui a gente vai pegar um anel Que é o Ring of Poison Resistance Resistência a veneno Veneno Pronto Agora a gente sobe aqui Opa Não Não vou apagar aqui agora Olha aí Levei Ganhei 19 ratings Para essa mensagem aí Nossa Muito adorado Então vamos lá Deixa eu recomendar essa aqui De novo Provavelmente o bonitão Nem joga mais Mas tamo aí Meu recomend Essa aqui Beware of Spellwars as a head Ok Foi útil Vamos lá Aqui Vai ver o bonitão lá Lembrando que essa caixa aqui É de pólvora Então isso vai acontecer Porque as magias de direção de fogo Sai de perto dessa porcaria logo Né Pra ele não Não esculhambar você E aquele mesmo esquema Fica no lugar seguro Vai tirando HP dele Com calma Sem E assim que nem eu fiz Sem se afobar muito Quando ele estiver morrendo Aqui pra duas mãos E cai matando Meu filho Pra cima dele Ui E cai matando Pra cima dele Aí ó Pronto Pega o item E passa pela fobia Bom Vamos seguir aqui A ponte Tchuru 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 Cuidado com essas pedras aí Que eu nem sabia Que jogavam E a gente chegou aqui Perto da área do boss Deixa eu olhar aqui Meu item Burden Ih rapaz Tem um item ali em cima Que eu tô querendo Tô querendo Pouco a pouco Mas não sei se vou conseguir Né ali Que é Chris Blade Mas vamos ver se a gente consegue pegar Olha só Se você tentar pegar o item E não conseguir O item vai sumir Mas se você deixar ele assim Ele não vai sumir Então deixa essa porcaria aí É melhor Depois eu vou Guardo minhas coisas Volto aqui e pego É muito mais fácil Muito mais seguro Fazer isso Se você tiver ciência De que você tem um equipamento lá E não dá pra pegar Não pega Deixa lá Que ele não vai sumir Se ele tiver nessa forma aí Então vamos lá Vamos girar aqui O dispositivo E aí a gente vai Pro primeiro boss Que é o Flame Locker Essa fumacinha aqui Por causa do meu anel Não estranho não Tá Então é isso galera Espero que tenham gostado Essa aqui foi a primeira parte Do Stonefang Tunnel Agora é só fazer o boss Que é o Armor Spider Aqui Eu vou tentar fazer ele De primeira né Eu não sei se vou conseguir Porque ele é bem chato Eu preciso ter um anel De resistência a fogo Que eu ainda não tenho Deixa eu olhar se eu tenho Que eu acho que eu não tenho É não tenho Então vai ficar um pouco Mais difícil De eu fazer Caso você tenha um anel De resistência a fogo Equipa ele Porque vai ser bem útil Eu também precisaria Daquele escudo Lá Esse aqui Que infelizmente Eu não tenho Recursos suficientes Pra equipar ele Tá Mas Esse aqui Se eu levar uma porrada O escudo não vai segurar Eu vou levar Um monte de dano Percebam Que ali O Left Hand Way Equipo 1 Tá 15 Quando eu equipo O Kideshield Vai pro 73 Então Deixe seu escudo Normal mesmo A não ser que você Upe o level E consiga Pegar aquela procaria lá Enfim Tudo que tiver resistência a fogo Pode usar aqui Tá Eu falo mais No vídeo do boss Então é isso Valeu galera Espero que tenham gostado Lembra de De avaliar Curtir Etc e tal Curte as páginas Segue no twitter E é isso aí Valeu Falou Um abraço Tchau Tchau Beijos